Nem mesmo a pandemia intimidou os imperatrizenses nesse feriado. Na Praia do Cacau, a mais próxima da área urbana, é grande o fluxo de banhistas considerando a existência do risco de contágio pelo novo coronavírus. Mais curto que os anos anteriores, o período de veraneio aqui em Imperatriz não foi nada tímido. E debaixo desse sol escaldante, os protocolos de medidas contra a Covid não são lembrados. Essa questão das máscaras, as pessoas vendem máscara, mas na hora de voltar estão voltando sem. Eu não tenho cuidado, eu estou observando isso aí. O período de veraneio foi oficialmente aberto no dia 15 de agosto, mas para a utilização das praias, a Prefeitura adotou algumas normas, entre elas, o uso da máscara durante a locomoção do banhista, e só podendo retirá-la ao sentar à mesa ou quando estiver consumindo alimentos, bebidas ou estiver no banho. Sem o uso da máscara e com mesas muito coladas umas nas outras, os frequentadores desrespeitam as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias e geram risco para a população da segunda maior cidade do Estado. De acordo com o decreto municipal, a distância mínima permitida entre as mesas é de um metro e meio. Mesmo com orientações e com a fiscalização, a população deixa a desejar no cumprimento das regras. Seu José, por exemplo, não abre mão da máscara. Eu estou aqui, mas estou com a máscara, eu vim com a máscara direta, porque eu já sabia, aqui não deixaram a gente passar, se não tiver máscara não passa, não tem.